Agora rumo a Brasília. Amanhã, na sexta-feira, nós temos o convite do Ministério Público Militar de Brasília, do Distrito Federal, a convite do Procurador-Geral Militar, Dr. Jaime de Cássio Miranda, para fazer uma palestra para toda a esplanada militar. E eu gostaria, nesse vídeo, de fazer um agradecimento. Agradecimento, em primeiro lugar, para todos vocês que são nossos viéis seguidores do Planeta Intestino, tanto no Facebook como no YouTube, estão sempre compartilhando os nossos vídeos. E esse compartilhamento que me deixa feliz é que nós conseguimos alcançar um número gigantesco de pessoas, conseguimos fazer pessoas melhorarem a sua qualidade de vida, pessoas procurarem especialistas, pessoas poderem até livrar-se de problemas tão sérios que poderiam levar até o óbito. E isso eu devo a vocês, porque eu sozinho não consigo fazer absolutamente nada para alcançar essa gama tão grande de pessoas. E eu gostaria, também, de agradecer o meu estado do Rio Grande do Sul, que eu estou lá representando o Rio Grande do Sul. Eu sou um coloproctologista gaúcho. E também, agradecer o meu município de Rosário do Sul, que eu vou citar lá, na esplanada militar, no meu município, com muita honra, atendo numa cidade do interior. E nós atendemos quase todo o estado do Rio Grande do Sul e pessoas de fora do estado, que afluem até Rosário do Sul, para procurar o nosso serviço de coloproctologia. E isso é algo muito honroso para mim, morar nesse município. E eu trago mais informações, mas esse vídeo é apenas um vídeo rápido para agradecer a vocês. Até!